Bom dia, bom dia a todos os internautas do portal Pacuja News Hoje a gente está aqui no açude Itacoara, Itacoara, interior de Cariré Estamos aqui exatamente no sangrador do açude Vou mostrar para vocês aqui Pelos dados aqui que a gente colheu Hoje, 7 de abril de 2022 Falta apenas 1 metro e 5 centímetros para sangrar Está com cerca de 85% na data de hoje Observem as imagens aí Falta cerca de 1 metro e 5 centímetros Para o açude Itacoara sangrar Uma grande quantidade de água aqui Graças a Deus Após as chuvas em nossa região aqui Os rios que caem aqui no açude Itacoara Que é os rios aqui da Rio Jaibaras Que passa em Graça, passa em Pacujá E cai aqui no açude Graças a Deus, muita quantidade de água Não sei se esse ano ele vai sangrar A gente espera Seria uma alegria para todos Ver aqui a sangria do açude Uma grande imensidão de água aqui Muito bonito Lembrando que o açude está com cerca de 85% de sua capacidade Faltando apenas 1 metro e 5 centímetros para poder sangrar A gente mediu ali Quanto é que falta na data de hoje Graças a Deus está aumentando muito rápido Antes de ontem faltava 1 metro e 10 Já na data de hoje já falta 1 metro e 5 Acompanha aí Esse aqui é o espaço O espaço que falta para poder sangrar A gente está aqui no Sangradouro Sangradouro ali A comunidade de Arairiúz Abaixo do Sangradouro A gente está aqui em Caridé Açude Itaquara faz parte da cidade de Caridé Vamos compartilhando aí esse vídeo Gente Todos os internautas do portal Paco Janios Tanto no Facebook Quanto no Instagram Compartilhem Para que mais pessoas possam ver aqui Como é que está o açude Itaquara A quantidade de água E possam também vir conhecer aqui o açude Ver de perto essa maravilha De água Muito bonito Graças a Deus A gente espera que logo logo ele sangue Para poder ter a fartura também Para as outras regiões também Um ótimo dia para todos Comentem Compartilhem Os nossos vídeos As nossas transmissões Tanto aqui no Facebook Quanto no Instagram Um ótimo dia Que Deus abençoe a todos